Música Foi nesta rua no bairro Dom Aristides, em Marituba, que ocorreu o crime. De acordo com vizinhos de Theo Rosa de Oliveira, 25 anos, ele estava com um grupo de pessoas acompanhando o treino de canto de curiós, atividade comum na área, quando foram abordados por três homens armados que teriam anunciado um assalto e levado os pássaros, bicicletas, celulares e dinheiro das vítimas. Theo teria reagido e foi baleado na região do peito. Ele ainda correu e pediu socorro aos vizinhos que acionaram o SAMU, mas ele não resistiu e morreu. Vários conhecidos da vítima compareceram ao Hospital de Urgência e Emergência do município. Eles aguardavam a chegada dos familiares do rapaz, que seria de Castanhal. Na rua Rio Branco, local do baleamento, alguns moradores que preferiram não gravar entrevista contestaram a versão de latrocínio e informaram que Theo era arrombador e a morte dele teria sido um acerto de contas. O crime será investigado pela delegacia de Marituba.